Música Foi aqui na rua Hidalva Fraga Moreira, no bairro JK, zona leste de Porto Velho, que mais um crime aconteceu. A vítima desse homicídio, Lucas, de 26 anos. Era por volta das 7 horas da noite, quando Lucas, que estava de bicicleta, trafegava aqui pela rua Hidalva Fraga Moreira. Ele foi surpreendido por um criminoso armado, que ao se aproximar de Lucas, começou a efetuar vários tiros contra a vítima. Na sequência, esse criminoso fugiu com a ajuda de um comparsa que estava de motocicleta. Lucas caiu da bicicleta e pessoas que passavam pelo local rapidamente acionaram uma equipe do SAMU. Ele recebeu atendimento médico, ainda aqui no local do crime, e depois foi levado até ao palestre. Só que chegando na unidade de saúde, Lucas não resistiu aos gravíssimos ferimentos. O crime, a partir de agora, está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que vai tentar descobrir quem foi esse assassino que praticou mais um crime aqui na capital rondoniense e a motivação.